Amigos ligados no sexto round está no ar, edição de número 402 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana vamos fazer uma pequena revisão do Fight Night São Paulo do último sábado e uma projeção do UFC 295. No próximo sábado, direto de Nova York, Madison Square Garden, Poatã disputando cinturão, também cinturão interino do peso pesado, muita coisa interessante para a gente debater e temos um time aqui completo, temos dois participantes, começando por ele, Lucas Carrano, o neném do shake que está revoltado, revoltado porque perdeu a noite de sono sábado para domingo assistindo Fluminense na Libertadores, está revoltado com a atuação do Malhadinho, do Derek Luz. Carrano, compartilhe com a gente tanta ira, o que que houve? Fala Renato, amigos do sexto round, é cara, assim, não é nem, é uma coisa muito particular minha pela minha situação, né, como vocês sabem aqui no Bahrein, a gente está seis horas à frente no Brasil. Vai vasilhar, estava cuspindo fogo aqui fora, agora vai dizer que não é nada disso. É isso mesmo, eu mantenho minhas palavras, mas é o que eu quero só explicar, é só para as vezes as pessoas podem olhar e falar, pô, mas que cara idiota, não é assim, eu sou, mas não por causa disso que você está achando. Mas a gente está aqui no Bahrein, seis horas adiante, então o fuso horário já não joga muito a favor, eu fui ver a final da Libertadores aqui, começou onze horas na noite, a prorrogação acabou já era, pô, uma e cacetada. Aí eu já mudei para o UFC direto e fiquei vendo, aí falei, pô, vou dar uma cochilada, porque obviamente eu trabalho no domingo, né, aqui também é isso, domingo aqui é dia santo, né, quer dizer, é dia de feira, né, você trabalha. E aí dormi na sala mesmo ali perto da TV, falei, cara, vou dormir um pouco aqui, vi a luta do Petrino e fui cochilar e falei, pô, vou botar para o caixa principal para eu ver algumas lutas. Aí acordei cinco horas da manhã, pra ver, maluco, aqueles vinte e cinco minutos ali da luta principal, nunca mais vou ver na minha vida. Vou ligar para o Léo Paqueira, para o Malhadinho, vou falar com eles, falar, cara, podia fazer uma promissória aí para mim nesse tempo, que essa noite sono aí eu não vou recuperar nunca mais. O completo oposto do Karatê Combate da última sexta-feira, né, Carlos, que foi completamente explosivo, maravilhoso, melhor evento de esporte de combate da história do esporte, né? Esse eu fiquei até sete horas da manhã sem reclamar, pô, fui dormir sete horas da manhã de sexta-feira feliz. Até porque estava sendo pago, né? E temos ele aqui, o nosso outro integrante, o Luiz Encarada, do canal Coutinho, que falando em futebol, já comemora o título brasileiro do Botafogo, já ganhou, né? Parabéns, aliás, bater palma aqui para o amigo botafoguense, que está indo em todo jogo. Parabéns pelo título brasileiro, Coutinho. Um grande abraço e boa tarde. Muito boa tarde, boa noite, bom dia para a galera do podcast Sexto Round. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É um deboche clássico, né? Botafogo, a campanha que o Botafogo faz para entregar o Brasileirão para o Palmeiras segue muito bem, né? Obrigado. Infelizmente, não dá. Culpa da CBF? Não, não sou desse, não. A culpa é do Botafogo mesmo. Botafogo é difícil, cara. É muito difícil torcer o Botafogo. Eu tinha esquecido como é difícil, cara. O jogo de semana passada contra o Palmeiras me fez lembrar o quanto era bom não ligar tanto para futebol. Mas seguimos, né? Seguimos. Duas rodadas a menos, vamos ver o que a gente arruma por aí. Mas eu prefiro falar de luta, né? Péssima forma de começar o programa falando de futebol. Eu tenho um problema crônico de tratar bem convidados, né, Coutinho? Você chamou isso para atenção no último podcast. Chamei o durinho de mais velho, né? Complicado. Exatamente, exatamente. Vamos cair dentro aqui, pessoal. Queria algumas opiniões sobre o Fight Night São Paulo. De nós três, o Coutinho era o único que estava em loco, né? Porque eu estou velho e cansado, moro longe, né, Coutinho? Fala a verdade, fala a verdade, Renato. A burocracia da organização do Ginásio Brapuera era muito grande. Então, o menor não entrava desacompanhado e você não pôde. Foi isso aí, né? Certo, fala a verdade. Vou contar, eu ia acompanhado de uma senhora, uma maior de idade, uma velha, ia me acompanhar para eu entrar. Não vou dizer o nome dela, não, porque seria indelicado com o convidado de novo, mais uma vez, né? Mas, Coutinho, por favor. Mas, por favor, encontrei o menino Jéssica Bastaca lá, moleque de gente boa pra caramba. Você sabia que o apelido dele está derivando? Agora não é mais Batistaca, é Batissaco, aí tem Babassaco. Tem uma porrada de apelidos poucos prestigiosos, Coutinho. Está ficando perigoso, né? Então, só desejo boa sorte para ele vivendo e trabalhando na quinta série. Mas aí, o que você achou do... O que eu falei em privado? A minha senhora, ávida consumidora de redes sociais, produtora de conteúdos de redes sociais, inclusive, e tudo mais, elogiou muito a produção de conteúdo do menino Jéssico Batissaco durante o UFC. Ela... Eu estou falando sério, cara. Eu juro para você, porque xingar a gente xinga no privado, mas elogia a gente faz publicamente. E ela... Ontem, eu acho, eu estava conversando à noite, ela falou... Cara, porque ela sabe que eu não sou muito de mexer, principalmente Instagram, assim. Ela falou, ó... Não sei se você viu nos stories do sexto round. Falei, cara, não abri hoje, não. Foi mal. Ela... Bom, o Leandro... Aí eu fui acompanhar e realmente ficou muito maneiro. Deixa eu dar os parabéns aqui para ele também. Tem que sair da casinha o menino Jéssico Batissaco. As pessoas querem ver esse rostinho, que ele não é só mais um rostinho bonito do MMA. Como é que é essa frase, Carlos? Repete, por favor. O elogio é no privado, como é que é? O elogio a gente... Não, a crítica a gente faz no privado e o elogio é público, né? Essa é a minha política no trabalho. Eu gostei. Vou adotar porque eu tenho feito o contrário, né? Eu tenho feito a crítica em público e o elogio no privado. E é por isso que todo mundo me abandona, né? De repente, eu tenho que inverter essa ordem aí, Coutinho. Vamos começar a terapia aqui, né? Mais coaching impossível, essa frase aí do Carrano. Pelo amor de Deus. Pô, eu estou lançando uma carreira. Estou lançando uma carreira. Inclusive, se der errado esse negócio de MMA... Vou vender um curso de vender curso, gente. Vocês compram de mim, por favor. Ô, Coutinho, e aí? Arena lotada. Eu vi muita gente reclamando um pouco da organização, de que os coitados lá de fora, tinha dificuldade para conseguir comida. O que você achou aí do geral de um evento no Brasil que estava há um tempo sem receber evento? Você se atentou para esse tipo de coisa? Cara, foi inevitável. Porque até eu me vi no meio de confusão, desorganização ali. Porque quando a gente chega na arena, a gente faz o credenciamento e a gente logo procura a sala de imprensa. E a nossa primeira missão é entender qual é o caminho da sala de imprensa até o front row, a área de imprensa ali perto do cage. Para a galera que está ouvindo, a gente assiste as lutas ali, mas na sala de imprensa tem as entrevistas com os lutadores. Então, a gente fica meio que num sobe e desce ali. Só que, irmão, você perguntava as coisas para a galera. Ah, a sala de imprensa é para que lado? Um mandava para a esquia, do outro para a direita. Eu confesso que eu fiquei tentando me recordar qual foi o último evento ou se eu já tinha ido a algum evento no Ibirapuera. Porque eu não me lembrava de ser tão caótico a movimentação por lá. Ir ao banheiro, por exemplo, era uma luta. Porque ficava... Eu não sei se tinham poucos banheiros. Não sei como explicar isso, porque não é o meu trabalho. Mas, assim, o banheiro ficava de uma forma tão congestionada que não passava ninguém. Os corredores são muito pequenos por ali. Então, eu achei zoneado demais a organização nesse sentido. E isso porque eu estava trabalhando, né? Você imagina para quem estava ali para curtir. Enfim, galera passando com um milhão de copos de show, andando nos outros. Enfim. Esse é um problema que o UFC tem com o Brasil, né? Uma arena de nível mundial, de alto nível, que possa comportar. Vocês viram pela transmissão, né? O vestiário dos lutadores. Teve uma cena que estava o rapaz que lutou com capoeira, o Farred de nove, num tatame, assim, de dois por dois, aquecendo junto com outro lutador que estava do lado dele ali, né? Que brasileiro. E, tipo assim, né? Uma situação meio complicada ali. Mas aí posso falar uma parada aqui. Como alguém que faz esse tipo de trabalho, aí garoteou a equipe de transmissão, né? Pô, se tem um negócio, você não mostra, bicho. Aí, assim, é muito, sabe? Arruma outro conteúdo. Faz uma entrevista com alguém e cobre. Aí o pessoal garoteou na hora de fazer a transmissão. Se eu estou com um backstage que não vai acrescentar nada, se eu mostrar, eu vou mostrar ele só para... Aí foi um... Assim, vacilos acontecem. Pelo contrário, a qualidade de transmissão desse é brilhante, né? Não preciso nem falar. Te elogiei muito, mas nesse caso... Até elogiei... Não! Porque eu elogiei no dia do Enganu, da luta do Enganu, eu elogiei. Comparado com o ritmo que estava ruim na luta de boxe. Mas essa aí foi, pô... Aí a direção ali de chão vacilou, né? Não bota. Não está legal, não vai para o ar, cara. Simplesmente assim. É, parecer evento local aqui brasileiro. Daquele bem iniciante mesmo. Diga, pô. Só para fomentar o que o Carrano está falando, da importância da equipe de transmissão. Não sei se vocês lembram, não lembro se nessa época o Renato ainda se misturava com a imprensa, mas Demi Amaya versus Ryan LaFleur no Rio de Janeiro... Estava, estava lá. Foi um maracanãzinho, né? O UFC, o que eles fizeram? Como não lotou, eles colocaram panos pretos na arquibancada para não passar a impressão de que estava vazio. BH teve isso também, né? Ryan Bader e Glover. Esse eu não estava, mas, enfim, são coisas que o UFC, a organização como um todo, providencia para não passar essa impressão ruim, né? Ah, e agora, o Príncipe... Diga, diga, cara. Não, eu só quero comentar uma coisa que o Coutinho falou de São Paulo. Não sei se você estava no evento do Maldonado. O Renato, eu sei que estava, porque a gente entrevistou o Tio Sona, inclusive, juntos nesse evento. Mas a final do Tuf, que foi Maldonado e Steve Miotic. Não estava tão bagunçado assim. Pode ser que, às vezes, é isso. Às vezes, pode ser que... É complicado, né? Isso é sem saber exatamente o que aconteceu. É difícil apontar se é a mesma equipe que estava fazendo. Mas, assim, a minha lembrança desse evento é que ele estava relativamente bem organizado e num espaço que a gente sabe. A instalação do Ibirapuera, ela é uma instalação antiga, né? É difícil. Eu já fui em jogo de tênis lá, Brasil Open. Pô, foi uma complicação danada por conta da idade da instalação. Mas o UFC meio que tinha se dado bem. Não sei. Teve um ponto que, tipo assim, eu me vi no meio da torcida. O cara falou, ah, pra você chegar na sala de imprensa, sobe aquela escada ali e desce, não sei o quê. Falei, caraca, eu tô no meio da galera. Então, tipo assim, é bagunçado, cara. Eu não esperava, não. É, assim, o principal foi que elotou, né? O maior público da história do UFC em São Paulo. E isso é o que interessa. Com um preço que não era baratinho. De repente, a luta principal não entregou tanto. Se tivesse outro evento em São Paulo, o pessoal voltaria e pagaria de novo? Aí não sei, mas pelo menos o David Shaw disse que vai fazer um evento no Rio, dois eventos no Brasil em 2024. Mas eu queria passar com vocês aqui, tocar nas três lutas principais aqui. O Caio Borralho. O Caio Borralho teve uma atuação bem madura contra o Abu Magomedov. O Abu Magomedov não tem jeito, né? Se segurar o ímpeto dele por cinco, dez minutos, o bicho vai ladeira abaixo. Chance Fickland já tinha mostrado isso. Caio Borralho dominou ele também, do meio para o fim. Mas fez uma luta toda em pé, o Caio Borralho, né? Que a gente conhece ele pelo grappling, pelas quedas. Não quedou, não procurou muito esse jogo e venceu com propriedade em pé. Desafio o Dricos Duplessis, que, né, é bom para fazer o nome girar. De repente, força o número dois do ranking a responder a ele e tal. É, faz sentido nesse ponto de vista, mas chance zero, né? Imagina o Dricos Duplessis. Acabou de nocautear o Robert Wittaker. Tem o tarot shot na mão, se simplesmente esperar o vencedor de Strickland e Hans Akimayev vai pegar o cara de ranqueado, né? Isso seria inédito na história do esporte. Mas Caio Borralho tem 30 anos só, o Coutinho e Carrano. E aí, tá com uma cara boa aí, o de futuro contender brasileiro peso médio? Cara, eu confesso que eu tô empolgado com ele. Eu acho que talvez, um cara que desafiou o Duplessis, então, ele já tá se sentindo merecedor de uma posição de mais destaque. Talvez ele deva exatamente... Eu achei o tiro bom, tá? Achei que ele mandou bem demais de desafiar o Duplessis. Não que ele vá conseguir, como você bem falou, mas é isso mesmo. Acho que o lutador tem que atirar pra cima e ver o que rende. Mas assim, 30 anos, o cara tem 5 vitórias no UFC, 5 vitórias conquistadas no espaço de 1 ano e 6 meses, se eu não tô enganado. Será que ele precisa continuar nesse ritmo acelerado? Ou será que já é o momento de calcular melhor o próximo passo? Eu acho que ele já tá nesse momento de calcular o próximo passo. Ele falou que o Mick Maynard prometeu pra ele que, passando pelo Magomedov, ele já enfrentaria um top 15 em seguida, no mínimo, né? Então, cara, tô muito esperançoso com ele, principalmente por conta da performance. Confesso que no início da luta eu fiquei meio assim, tava demorando muito pra encaixar o jogo dele. Mas, como você falou, maturidade mostrou ali estratégia, lutou de forma inteligente, conseguiu resultado e mandou bem demais. Saiu de dever de casa bem feito. E só pegou bucha até agora, né? Os piores dos piores desranqueados, Carrano. E venceu todo mundo bem. Pois é, tá muito bem o Caio Borralho. Tem essa personalidade também que é importante. A gente sempre fala, né, desse casamento aí, de dentro do queijo da atuação madura dele, mas também isso. Até o lance do Dricos, eu concordo que, assim, eu ficaria, caramba, chocado se essa fosse a próxima luta, se o Duplessis aceitasse. Mas, de fato, pode ser uma daquelas estratégias de negociação. O Renato, que é um pão duro de marca maior, vai saber como é que é. Você quer pagar 15 e o cara pede 20. Você vai e oferece 10. Por quê? Pra não falar, né? Pra ficar no meio do caminho. Então, talvez tenha feito isso também o Caio, né? Ele já foi lá em Simão, no Duplessis. Por quê? Porque aí falaram, não, pô, o cara é o número 2 do mundo. Vou te dar aqui o 11. Olha pra você ver, já saiu na vantagem, porque às vezes era isso que ele tava em mente. Então, vou dar o benefício da dúvida aqui e valorizar. O Caio tem, principalmente nos últimos meses, a gente tem visto ele crescer muito no departamento de produção de conteúdo. O Coutinho fez um vídeo com ele muito maneiro, inclusive. Eu não sou de elogia. De novo, né? Tô aqui. Eu xinguei ele fora do ar sobre o qual do Botafogo. Fiz várias críticas duras. Não, mentira. Porque o Palmeiras, né? Meu Palmeiras tá jogando. Mas vou elogiar. O vídeo ficou muito maneiro. Eu assisti na semana passada, se eu não me engano. E ele tem... Parece que ele tá trabalhando cada vez mais também nesse lado. Um cara que fala muito bem. Tá sempre nos podcasts e tal. Acho que é importante pra ganhar esse peso promocional que permite. A gente sabe que, obviamente, o que você faz dentro do cage faz muita diferença. Mas ser um cara que tenha torcida ao seu lado, que tenha uma base de fãs fiel ali, é muito importante também pra garantir que você consiga boas lutas e que consiga ter uma carreira sólida dentro da organização. É verdade. Então, o Caio avança. Eu espero... Assim, o Top 15 tem muita opção pra ele. Acho que vai rolar. Nem que seja um Jack Hermanson, Romando Olidzi, o Chris Curtis, algum desses caras assim. Ele não precisa, como o Coutinho falou, né? Ele também tá desesperado de pressa, porque, né? Aí, às vezes, sobra outra bucha e ele não consegue avançar. Ele tá num momento aí de agora colher os frutos dessas vitórias seguidas. Mas, na sequência, eu queria também repercutir com vocês a derrota. A primeira derrota na carreira do Gabriel Bonfim, o Marretinha. Tava 15-0, pegou o chato, cascudo, Nicolas Daube, mas que realmente é muito competente. 38 anos, apesar, né? 23-4 no MMA. Veio no Brasil, venceu o Arley Alves. Já tinha vencido o Alex Cowboy. É um carrasco, assim, da... Cinco vitórias contra brasileiras. Capoeira. O cara, assim, é uma nota de corte. É um porteiro dessa divisão. E agora, né? Era uma luta pro Gabriel Bonfim, o Marretinha, brilhar, comer eventos, luta no Brasil contra um cara que vinha de três vitórias consecutivas, tá perto ali do ranking. E o Daube fez o que se esperava dele, né? Experiente, segurou a tempestade inicial e depois capitalizou. O que vocês acharam, assim? O Marretinha, que é muito novo ainda, né? 26 anos, mas foi uma derrota nocaute dolorosa, né? É uma daquelas que é difícil de se recuperar. É, cara, eu achei, assim... Eu tendo a ser um pouco mais otimista, né? Pode ser, sim, algo que pode causar algum dano pro futuro dele, mas, por outro lado, talvez seja o momento certo pra ele perder e amadurecer, entendeu? 26 anos, você vê que... Eu vi muita gente se perguntando, pô, o que aconteceu? Em algum momento, deu pane no sistema ali e ele não reagiu mais. Ele já não tava aguentando mais ficar em pé no momento que o Daube conseguiu derrubar ele com a joelhada ali na grade. Ele nunca tinha lutado, nunca lutou, na verdade. Nunca chegou numa decisão, né? Todas as vitórias dele, se eu não me engano, foram por finalização no nocaute. Então, pô, será que é um problema do cara começar no ritmo frenético e não conseguir esticar a corda ou alguma coisa aconteceu durante a luta? Porque ele realmente... É difícil, claro, realmente, você lutar no ritmo que os dois estavam lutando, mas contra um cara experiente como é o Nicolas Daube, se a vitória não vir rápido, tu vai fazer o quê? Tem que ter um pouco mais pra segurar a onda e sustentar, né? Mas eu tendo a ser otimista, cara, eu acho que se é pra perder, que seja agora, ele amadurece e volte mais forte. É 26 anos ainda, né? Essa primeira derrota é sempre um momento de inflexão na carreira de qualquer atleta, né? Tem gente que melhora exponencialmente e tem gente que não volta mais. Vai depender muito do que o Gabriel vai fazer com esse resultado. Eu acho que tem lições importantes a aprender, acho que a leitura da luta tá aí, se fizeram bem, né? Ele é um cara que... O Coutinho falou realmente, sim. Acho que foram 12 finalizações e o resto foi tudo nocaute na carreira até esse momento. E, de novo, mais uma luta dele que não chegou até o final. Talvez seja a hora de tentar, mesmo que o instinto dele, que o jogo dele padrão não seja esse, mas ter alternativas pra caso a luta encrespe um pouco. Porque senão pode ficar mais fácil de mapear. O estilo, né? Um estilo extremamente explosivo como esse, que se dá bom, dá muito bom, mas se não passa, um cara perigoso e cascudo como é, né? Encardido como é o Dalby, pode dar ruim. Acho que... Vamos ver como é que vem a próxima luta, né? Vai dar um passo pra trás, vamos ver se dá dois pra frente aí a partir da próxima rodada. Eu acho que segue sendo um grande talento aí. Brasileiro tem total condição de dar a volta por cima, mas não vai ser aquela ascensão meteórica que a gente poderia ter imaginado pela forma como ele chegou ganhando, né? Desde a vitória no contender no finalzinho do ano passado. E ele podia até tomar a 15ª posição no ranking, o Dalby, né? Do Rinat Farreque de 9, que empatou com o Capoeira, né? E aí o Nicolas Davi, quatro vitórias seguidas contra uma promessa, podia passar. Mas na luta principal, Carrano, e aí, cara, por que você viu o copo tão meio vazio assim? Você não achou grande coisa o Malhadinho por 25 minutos arremessar o Derrick Lewis de um lado pro outro, manter um cara aí mais do que 13 quilos, mais pesado no chão? Ou a falta de ação nesse momento em que o Malhadinho estava com o domínio completo chamou mais a sua atenção? Ah, não. Eu estou assim, do ponto de vista do resultado, cara, uma vitória é um monólogo, né? Isso aí não tem o que dizer. Inclusive com alguns momentos ali importantes que dá pra... Com certeza eles vão voltar pra academia e vão ver com bons olhos. Teve uma hora que ele chegou a ficar ali sob algum tipo de ameaça de um cara que a gente sabe que bate muito pesado e não pareceu assustado. Eu sempre tive minhas dúvidas e falei isso publicamente até sobre o Malhadinho, que é um cara que pode lutar de peso meio pesado diante de pesos pesados, principalmente esses pesos pesados mais brutamontos, e ele mostrou que, sabe, que está muito errado. Realmente ele tem, total, não só tem condição, como vai lá e está fazendo por onde. Mas é a questão da expectativa versus a realidade, né? Havia uma expectativa de que ele fosse novamente atropelar e ter essas atuações que são convincentes e animadoras. Eu entendo que às vezes isso exige você assumir riscos um pouco maiores e isso é complicado, mas foi, né? E pra quem está assistindo, aí é só como quem está assistindo mesmo. Do ponto de vista esportivo, não teve antijogo, não teve nada disso. Foi uma estratégia bem executada, inclusive muito bem executada, que lhe garantiu a vitória. Só é complicado, né? Eu acordei cinco horas da manhã, tinha dormido pouquíssimo à noite. Estava pescando, tinha hora. Alguns momentos chave ali. De novo, como eu falei que tem muito momento que vai olhar e vai ser maneiro, teve hora ali que, cara, estava na montada e você via que ele estava trabalhando menos. Ok, está se preservando, ia lutar cinco rounds e tal, tal. Cara, isso tudo é compreensível. Não estou dizendo que não haja explicação, mas o resultado final, o sabor final que fica aí pra quem estava assistindo é um pouco... E você vê a reação quase unânime é sempre de um pouco de... Putz, agora que a gente achou que ia vir um show, veio essa atuação um pouco mais burocrática que não é o que a gente estava esperando, mas do ponto de vista do resultado, é, pô, brilhante. E eu falei, tem que também dar o devido não crédito, o descrédito ao Derek Lewis, que alguma coisa ele tem, porque essa luta foi, né, complicada de assistir, dura de assistir, e uma das lutas de grappling bem ruimzinha, e ruimzinha assim, né, de novo, não animadora. A luta não foi ruim, não. E ele estava naquela contra o Inganu também, que foi em pé, né, que foi o campeonato de encarada. Então o Derek Lewis, alguma coisa errada com ele tem, porque ele sempre está envolvido nessas lutas que não acontecem muita coisa, assim, que não são tão vistosas pro público. Mas, de novo, falando assim, da luta em si, cara, a estratégia se mostrou acertada, ele saiu com a vitória e executou perfeitamente bem. A questão é mesmo o que se espera e até dos fãs mesmo, que esperam o peso pesado, sempre essa coisa, né, pra cima, pra frente, mesmo que seja com base em luta agarrada, espera essa atividade que acabou não rolando em vários momentos. É, Coutinho, percepção é realidade, né? Independente do resultado, será que o Malhadinho, que está sendo muito cornetado, principalmente no exterior, nos Estados Unidos, será que ele pode ficar estigmatizado como cobertor molhado da divisão, um cara chato, e por isso, de repente, não ter uma boa oportunidade na sequência? Beleza que peso pesado é raso, né? Não tem tanto pra onde correr um cara que vem de tantas boas vitórias, mas a diferença entre estar todo mundo querendo ver e todo mundo achando que ele é chato, pode ser uma rodada a mais, outra rodada a mais pelo cinturão, e muita gente fica pelo caminho, né, Coutinho? Então, não é, ao mesmo tempo que foi a maior vitória da carreira dele, não é tão bom ser percebido dessa forma. É, cara, eu tendo a acreditar que esse sentimento sabor meio amargo, né, ele tem prazo de validade, porque daqui a um tempo, vai que o Malhadinho é campeão do FCE, ninguém vai ligar se a luta contra o Devequilice foi uma porcaria, ou não foi tão emocionante, né? Pô, por exemplo... O Inganu que eu citei agora há pouco, né? Exatamente, é isso que eu ia falar, o Inganu fez uma luta, porra, semanas atrás quase operou um milagre, quem liga pra isso? Será que aquela luta foi tão ruim assim? Só o fã mais hardcore mesmo, né, que no final das contas não sei se é exatamente quem paga todas as contas de promoção do UFC. Então, assim, o Renato tocou num ponto bom, acho que pode sim influenciar em alguma coisa, se o Malhadinho tiver que dar um passo a mais, pode ser complicado ou não. Eu acho que o próximo passo, se for o Cyril Gani, porra, vai encaixar perfeitamente, diria até que pros dois, tá? Porque o Cyril Gani, depois do fiasco que foi contra o John Jones, ele precisa se provar que consegue sustentar uma luta decente, competitiva com alguém, com esse nível de grappling, e pro Malhadinho é maravilhoso, porque é um encaixe perfeito pra ele dar o passo e chegar numa esputa de cinturão. Então, assim, eu vejo o copo mais cheio, cara. Eu entendo o público esperar o show, não vai ser sempre que vai ter show. Sentir falta, assim, do Malhadinho ser um pouco mais agressivo na posição, é até estranho, cara. Eu confesso que em alguns momentos eu tava ali assistindo a luta, eu ficava meio assim, tipo, caralho, meu irmão, o que que tá acontecendo aqui? Porque, tipo, o Malhadinho montado, né? Foram 21 minutos de domínio, né? Acho que se procurar a conta de quanto tempo ele ficou de fato montado e quantos golpes ele deu, é de causar estranheza. Então, eu ficava meio assim, pô, tudo bem, será que ele tá guardando energia, né? Uma luta de cinco rounds e tal. Mas é muito estranho você ver um cara com domínio tão completo e não ter aquele, aquela ânsia de nocautear, finalizar e acabar logo com a luta. Mas no final das contas, também acho que tem que, tem que reconhecer o controle emocional do Malhadinho, né? Teve vaia lá, acho que no quarto round, a galera tava meio que vaiando. Antes da luta acabar, eu vi gente indo embora, enfim. Mas eu acho que no final das contas o saldo é positivo, cara. Malhadinho fez o que tinha que ser feito e daqui a um tempo, não sei se tanta gente vai lembrar disso, não. É, e se você pegar os grandes lutadores da história, todos eles têm lutas pra lá de chatas e questionáveis, né? Todos, Anderson Silva, Jossian Pierre, John Jones, tem múltiplas lutas assim, né? Nem todo dia é dia, né? Às vezes o cara trava, às vezes o cara ali tá a primeira luta de cinco rounds conservando energia com o adversário muito mais pesado, então é natural ele segundo round ali pensar, cara, eu vou largar tudo que eu tenho aqui pra galera levantar e, porra, esse bicho aqui sobrevive eu sou nocauteado no quarto round, no quinto round. Então, assim, tem esse trade-off no final das contas, você pode falar assim, o ideal seria que ele vencesse e vencesse bem nocauteando, é, mas o ideal não existe, né? Então, assim, foi o desfecho da minha resenha do evento. Entre o ideal e o possível, fica com o possível, cara, porque o que importa é vencer. Se você tivesse dado o show da vida nos dois primeiros rounds, batido, batido, tivesse sido nocauteado, puta, você teria dado um enorme passo atrás na sua carreira. Então, assim, já que o ideal não existe entre o vencer de forma pragmática e ser questionado e um pouco vaiado e não vencer, vence. Ainda mais numa divisão rasa, ainda mais numa divisão que não tem tantas, como eu posso dizer, variedade, o cardápio não é vasto, então, se você estiver ali vencendo, você vai ser chamado. Ah, se tiver um cara mais excitante, empolgante do que você, de repente ele passa, mas aí é uma rodada, na próxima você vai ser chamado. Então, assim, Jorge St. Pierre, é porque tem muita gente que acompanha MMA há menos tempo, mas Jorge St. Pierre no auge dele era muito questionado, é muita gente que odiava ver ele lutando, Rabir e Nurmagomedov a mesma coisa, e se aposentaram como campeões, fizeram muito dinheiro, são duas lendas do esporte. Então, assim, o perigo, a armadilha aí é o malhadinho falar, caraca, mas eu preciso agradar o público. E aí, numa próxima, ele sai do caminho, da rota, do planejamento e acaba sofrendo o prejuízo, né? A gente quer agradar, tem jeito. Sim, mas eu gostei muito da personalidade dele depois da luta, de bater no peito e falar, cara, eu tenho que agradar a minha equipe, meu estilo é esse. E como você acabou de falar, citou os casos de caras que tinham o mesmo jogo, foram vencedores e ninguém mais lembra a forma como venceu. Pô, meio a zero vale três pontos. Então, eu acho que tem prazo de validade esse sentimento meio amargo, que é normal, né? Eu acho que se a gente tivesse satisfeito, a gente estaria subestimando o Malhadinho. A galera ficou frustrada porque sabe que ele poderia ter amassado o Derek Lewis conforme esperado. Então, acho que é um pouco disso também. Sobre, assim, do ponto de vista da autocrítica, talvez seja mais até uma questão disso. É compreensível, né? A gente falou aqui às vezes essa dosagem do ritmo pra não desgastar demais numa luta de 25 minutos. Às vezes é só a questão mesmo de analisar se talvez não tenha sobrado em alguns momentos. E isso, claro, pode custar lá na frente também. Você pode ter uma luta ali muito apertada. A gente viu o Phil Davis, que foi um cara que tinha uma postura parecida e em alguns momentos ele errou a mão na hora de dosar, dosou demais e não tinha mais como recuperar. Só pra dar um exemplo também que você falou de caras muito históricos, o pessoal pode falar de ser fora da curva, mas dois dos lutadores mais chatos de todos os tempos, Jake Shields e John Fitch. Todos os dois disputaram o cinturão, ficaram no UFC anos e anos e anos, tiveram várias oportunidades. E esses eram, ao contrário do Malhadinho que já fez luta muito boa, exceção, no caso eles era a regra, né? Era difícil ver o John Fitch fazer uma luta que fosse interessante e assistir, né? Era a hora de levantar e já. Tem uma rapaziada também que tinha mais ou menos esse estilo que o UFC acabou cortando também, né? Como o Corey Anderson, né? Sim, verdade. O Phil Davis, né? Que na primeira oportunidade ali recebeu o facão. É uma linha muito tênue entre um lado e outro, né? Não sei, não sei. Vamos aguardar aí. A próxima luta do Malhadinho vai dizer o que os caras acharam, né? O Dana White e os matchmakers. Se vão dar alguém suculento ou se é meio que passo pro lado. E só um parêntese que, Renato, você tocou num ponto muito bom que é exatamente isso, cara. A categoria não pede que o Malhadinho tenha desespero por performance. Eu lembro muito do... Uma coisa que eu acho que se aconteceu uma vez, né? De forma pública. Não sei se os amigos lembram, mas foi Lioto Machida versus Ryan Bader, o evento. E tinha outra luta de meio pesado. E publicamente, o Dana White falou quem tiver a melhor performance vai disputar o Sunturão. Não lembro qual que era a outra luta. Foi no UFC 1 Fox. Era Shogun contra Brandon Vera e Lioto contra Ryan Bader. Aí o Lioto ganhou o tarot shot e depois ele perdeu porque ele não quis pegar o John Jones com cinco dias de antecedência. É isso. Se fosse o caso, aí beleza. Porra, Malhadinho deixou passar o bonde, deu mole e tal. Mas é como o Renato falou, não há por que ter esse desespero ali. Avançou, passou de fase, vai seguir em frente e a hora vai chegar. É bem isso mesmo. Eu acho que vai ser uma decisão entre dar o Cyril Gani para ele. Tipo assim, a gente aposta nele, brasileiro, pá, hype, vai no Cyril Gani. Ou fala assim, não, não, não curti muito não. Cyril Gani contra outro e o Malhadinho vai ficar ali naquele bolinho. Ou Blade de novo, ou Volkov, ou Spivak, ou Tuivaza. É isso, é uma coisa ou outra porque não tem tanta alternativa assim para ele. Atrás dele tem Derrick Luz, Jairzinho, que ele já venceu os dois. Só se, porra, Marcin Tibura, que vem de derrota, não faz, o pezão que vem de derrota, não faz muito sentido. Então vai ser uma coisa ou outra independente do que a gente viu. Mas beleza, pessoal, eu quero passar aqui adiante porque a gente tem o UFC 295, Madison Square Garden próximo dia 11 de novembro. E assim, o card principal começa com Matt Frévola e Benoit Sandénis, o francês que está deus da guerra, que está pegando fogo aí, quatro vitórias seguidas contra dois brasileiros, inclusive, Ismael Bonfim, três brasileiros, Gabriel Miranda, Ismael Bonfim e Thiago Moisés. Como é que ele vai se ele te dar com um não brasileiro? Difícil, né? Matt Frévola que é o 15º do ranking, então vale vaga aí para o Benoit Sandénis, Matt Frévola também vem de três nocautos seguidos. A gente tem a Jéssica Andrade e a Mackenzie Derne se enfrentando na divisão peso palha, as duas que já lutaram de mosca descendo. E aí, Coutinho, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é o destaque do Diego Lopes, é um rapaz de 28 anos, 1-1 no UFC, perdeu para o Mobsar Evloev, venceu o Gavin Tucker e aí, de novo, a gente estava falando do estilo empolgante, do estilo pouco empolgante que pode render ou não oportunidade, o cara é 1-1 no UFC e está na terceira luta mais importante de um pay-per-view que teria John Jones, Alex Poitain porque é um lutador empolgante. Porra, bicho, te falar, eu acabei de ver isso aqui, a galera sabe que eu não tenho trabalhado tanto quanto antigamente, mas eu reparei no card agora e foi exatamente isso que me chamou a atenção, eu falei, caralho, meu irmão, o moleque está com muita moral mesmo. Eu achei que fosse só no Brasil, porque a galera no Brasil realmente, o estilo dele, o cabelinho, a luta dele contra o Mocahé e a última história, já deram um hype bizarro para ele por aqui, mas é uma oportunidade gigantesca, bicho, estou impressionado mesmo o que pode sair disso aí, não sei que outra coisa explicaria isso, a não ser o UFC estar dando uma oportunidade boa para ele mesmo, o moleque tem um estilo. O Pet Sabatini vem de uma vitória e uma derrota, então é ele, ele que está puxando. Exatamente, que ele aproveite, porque eu acho que pode ser também uma daquelas oportunidades que não vão bater duas vezes na tua porta, então estou muito otimista para ele aproveitar esse, pô, Nova York, duas disputas de cinturão, caralho, estou impressionado, estou encantado com o que eu acabo de ver, tomara que dê tudo certo para ele, vai ser irado de ver. E aí, Carrano, é esse tipo de oportunidade talvez que o Malhadinho pode não ter na próxima? É, cara, mas aí de novo, são escolhas e no caso do Diego também tem a forma, como ele chegou pegando uma bucha de canhão do tamanho do mundo, acho que isso também fez muita diferença e ali naquela posição justificava um pouco mais, é aquela coisa de cada um aposta o que pode perder, você não vai apostar, a gente fala isso muito quando vai falar de fazer propaganda, para aposta, aposta o que você pode perder, e às vezes você está colocando muito na linha, é isso, para dar um exemplo contrário, o André Fiali fez várias lutas empolgantes dentro do UFC e assim, o resultado não vem e você acaba sendo cortado, tem que pesar bem, mas também achei legal o destaque dado ao Diego Lopes, tem aí o Benoar Sandeni também, que você falou, esse cara de maneiro, a Jéssica e Mackenzie é uma luta que pode definir quem vai de fato tentar alguma coisa na parte de cima do peso palha, o Benoar Sandeni ele é grappler, ele vem de origem assim, ele é grappler, mas ele treina com o Daniel Voey, que é aquele francês que fala português, acho que ele é casado com a brasileira, por isso foi treinador do Anderson Silva durante muito tempo, o pessoal que é talvez mais das antigas vai lembrar dele, é o treinador do Benoar Sandeni lá em Paris, lá na Venom Training Center e o Diego Lopes ele é no México, então você tem uma variedade de mercados aí também que para esse pay-per-view do Madison Square Garden parece fazer sentido, agora a saída do John Jones me parece ter custado, o Cardio está muito legal do ponto de vista da luta, mas a saída do John Jones parece ter dado uma arrefecida maneira no apelo de venda de pacote, aquela coisa, aquela pressão que o UFC... Eu citei em uma resenha minha semana passada que os tickets estão, tem muito ticket disponível ainda, se você entrar lá no ticket, não sei se andou nos últimos dias, mas lá no ticket mais já tinha muita coisa disponível ainda e estava disponível até com o John Jones, não sei se o apelo do próprio John Jones ali em Nova York, eu não sei se é o momento econômico também da cidade, mas para a gente esse Cardio tem um apelo muito grande que é o Poatan disputando o cinturão, mas para o mercado americano, você tem um inglês e um russo disputando o cinturão interino e um brasileiro e um tcheco disputando o cinturão linear vago, não é exatamente o que o público americano paga para ver. Tem quase todos os setores que têm ingresso disponível ainda, e assim, de dois mil e poucos dólares. Você tem o Matt Frevola e o Pat Sabatini no card principal. Quantas fotos tiram o Matt Frevola e o Pat Sabatini no Barra Shopping? O Matt Frevola, se ele sair ali na região do Madison Square Garden, nenhum daqueles tiktok que anda na rua perguntando a pessoa o que ela faz para ganhar a vida vai parar ele não. Eles vão achar que ele está lá perdido. Trabalhando de estátua, né? É, pô, ele tomou um pau ainda apanhar do estátua humano. Brincadeira. Pois é, mas e aí? Nas duas lutas principais, eu estava olhando as odds aqui na stake, o Tom Aspinel segue favorito, está pagando 1.88 Pavlovich 2.0 e na luta principal o Poutan segue favorito, 1.77 contra 2.16. Em primeiro lugar, a luta principal, o que vocês acham dessas odds aí? O Aspinel pegou a luta em cima do laço, não estava com o campo completo, o Pavlovich seria o reserva dessa luta, ou seja, está com o campo completo. Vocês acham que é isso mesmo? O Aspinel é tão melhor que o Pavlovich a ponto de superar a ausência da preparação ideal? É, cara, eu não sei não, eu não daria essa moral toda para o Tom Aspinel não, exatamente por conta desse contexto, né? Até acho que é uma luta interessante, eu colocaria o Aspinel nessa condição se ele tivesse com maior tempo de preparo, né? Eu acho que vai ser uma luta bem interessante exatamente para ver qual que é do Pavlovich. A gente sabe que o cara é uma máquina, um monstro, e está nocauteando todo mundo, mas a luta que mais durou, a luta mais longa dele no UFC, ele foi nocauteado pelo Overeem, né? Será que o Tom Aspinel se conseguir segurar a onda do menino, a casa vai cair para o Pavlovich? Então, eu entendo ele ser favorito, mas nesse contexto eu também estou achando meio estranho. Não sei se é aquela questão de casa de apostas, de o número de apostas influencia na discrepância das odds e tal, mas também achei estranho, não daria essa moral toda para o Aspinel nessa condição, não. O Aspinel, eu acho que tem uma coisa aí, pelo menos uma forma que eu vejo, eu acho que vai ser uma luta muito equilibrada e aí eu daria assim um fiapo de cabelo de vantagem para o Aspinel por conta do que eu vou dizer, mas o Pavlovich é um cara assustador do ponto de vista do que ele tem feito, da pujança, da força, enfim, está atropelando, gerar uma fase muito boa e está com o campo completo, acho que isso vai dar uma vantagem boa para ele. Mas o Aspinel, ele tem variedade, além dele ser um boxe fantástico, é um cara que tem muito recurso também de luta agarrada, se precisar e tal, e pode acabar usando isso de alguma forma para cansar um pouco o Pavlovich e arrastar um pouco a luta, só não acontecer. Ele tem muito resultado bizarro na carreira, teve aquela derrota para o Kurt Blades lá em segundos, porque se lesionou, acho que ele tem uma derrota também de desqualificação no Bama, se eu não me engano, torcer só para não dar nenhuma bizarrice na luta, já está legal de bizarrice esse ano, mas acho que pode avançar, a grande vantagem do Aspinel, mais até do que ele ser um, só que é melhor, mais polido, é o fato dele ter mais variedade, ele conseguir talvez usar um pouco mais que ele inchar, segurar um pouquinho, cansar um pouco os braços do Russo e tentar usar, quem sabe aí, o chão um pouco para levar melhor. Por isso que eu acho que eu dou uma pequena vantagem para ele, apesar dele, eu acho que vai fazer diferença o fato dele não estar, ainda mais peso pesado, vai chegar sem o campo completo, é provável que chegue sem o gás e a pujança para poder levar a luta para 3, 4 rounds. É, mas peso pesado também não precisa 3, 4 rounds, os caras lutam numa janela de 5, 10. Poderia ser uma estratégia, poderia ser um tempo para ele tentar alongar. Não acho que o Aspinel vai botar o Pavlovich para baixo, Pavlovich é wrestler, a base dele é o wrestling, não acho que o Aspinel vai botar ele para baixo, muito menos com o campo completo, sabendo que para botar o Pavlovich para baixo vai ter que despender uma energia monstruosa, eu acho que eles vão trocar, o Aspinel tem o box muito em linha, treinava com o próprio Tyson Fury, aí meu camarada, aí qualquer golpe para qualquer um dos lados define, o Pavlovich ele é monstrengão, talvez o Aspinel soque um pouco mais em linha e por isso aí a exode, agora pelo campo completo eu, entre um dos dois aqui cegamente eu escolheria o Pavlovich, mas é uma luta muito igual, uma luta fantástica, maravilhosa também, só não é mais fantástica e maravilhosa o Carrano do que as camisas da Insider, certo? Sabe que eu estou virando Carrano, o Milton Neves do MMA, o estelionatário, que agora eu comparo a performance do lutador com a tech t-shirt da Insider, Carrano? Eu ia te perguntar, falando sério, quando você veio falar comigo sobre, a gente comentou no ar, falou que ia falar sobre a Insider, eu ia falar com você o seguinte, porque eu estou indo para o Brasil em dezembro e eu queria, sério mesmo, eu uso muito a camisa básica no meu dia a dia, quando eu vou para o escritório, quando tem que sair, a gente bota às vezes um blazer no negócio assim, mas eu uso muito, no dia a dia, agora nesse momento, inclusive, eu estou usando a camiseta básica e eu queria mesmo, falei, vou comprar um kit, o que você me recomenda e tal, e eu já tinha te perguntado isso, vou reforçar esse pedido aqui, por favor. Quem está acima do peso não tem opção, é anti-odor, não esquenta, não precisa passar, entendeu? Não desbota. Aí falou minha língua. Porra, tu quer mais? É preta ainda? Tem que ser preta, né? Tem que ser preta para afinar a silhueta para o pessoal, para toda vez que eu gravar um vídeo aí com a camiseta está ensaio, o pessoal, pô, a ranta está fininha, bacana, maneiro. Aqui, tem cueca também, outras paradas? Não é só camisa, tem meia, tem calça, tem bermuda, aí o pessoal fala, ah, mas é mais... Sabia não, achei que era só camisa. Não, tem tudo, e ah, mas é mais caro, é mais caro, mas porra, tu quer comprar uma coisa muito melhor e mais barata, tu quer comprar a BMW um pouco mais caro, e assim, ainda que você pague mais caro, é economia. Eu sou cliente da Insider muito antes de me patrocinarem. Então, assim, eu tenho camisa da Insider de 4, 5 anos. As camisas mais velhinhas da Insider que eu uso, eu durmo, eu fico em casa, porque porra, é três vezes mais macia do que uma camisa de algodão, né? É com a tecnologia dele, com o Tencel, com o Elastano, modal, é uma mistura aí doida que eles fazem, que porra, fica uma delícia no corpo, né, Coutinho? Coutinho agora só... Olha o Coutinho é garotão, ele usa a Camila gola veia, entendeu? Com decotão, né? Pra mostrar os bíceps do crossfit, né, Coutinho? Exatamente. Até que t-shirt preta, não tem erro. A galera gosta de brincar, ah, o shape do Couto, o Couto TRT, o caramba. Não, meu amigo, é até que t-shirt da Insider, não tem erro. Você coloca ela, ela já pega bonito aqui no braço. Ganha 20 centímetros de um braço, porra. Porra, na tranquilidade, não tem erro. E pra quem reclama, ah, porra, mas é mais caro. Meu amigo, é caro, mas tem desconto, então já fica mais barato. E você vai comprar uma camisa ao invés de cinco. Você pode usar ela várias vezes, que na tranquilidade. E pô, te falar, a camisa... Cara, não acaba, de verdade, não acaba. Você vai usá-la por anos e anos, ela não vai acabar e a outra que você vai comprar mais barato vai acabar. Não, e pra mim, o maior valor desse negócio é a praticidade, bicho. Eu sou um cara completamente desorganizado, então, a praticidade de pegar uma camisa e simplesmente vestir. Economiza muito tempo no meu dia, não precisar patar, não precisar lavar tantas vezes, porque ela não fica com aquela caatinga de pós-treino, né? Então, pra mim, é qualidade máxima. O Carrano falou de 20 centímetros de bíceps. Será que a cueca também enrola uns centímetros a mais? De repente, é? Não, isso aí, aí essa aí pode ser o tamanho normal. Não tem problema não. Deixa eu te falar uma coisa. Tá bom, vou fingir. Tá. Olha, eu tô falando sério, hein? Vou pegar o cupom do sexto round, vou comprar, vou mandar entregar lá em Fortaleza e vou pegar meu kit de camiseta da Insight. Tô feliz de saber que tem cueca também, porque minhas cuecas já estão nas últimas. Vou aproveitar e já fazer o shopping. Durante novembro inteiro tem desconto de 15% em qualquer produto com código promocional sexto round BFB de Black, F de Friday, tudo junto, o ato da compra. E se você for um paciente psiquiátrico e por algum motivo prefira simpatize mais com o Coutinho do que com o sexto round, tem o código promocional do Coutinho também, que é... Qual é o seu código, Coutinho? Encarada 12, Encarada 12 é o código do canal Encarada. Muito obrigado a quem puder colaborar também pra eu chegar no nível do Renato, né? O Renato agora já tem um milhão de códigos, é 30%, 40%, é brincadeira, ainda tô nos humildes ali, mas vou chegar lá. Renato, tome cuidado. Pô, só falar a parada, me estranha Lucas Carrano não receber uma roupa da Insider no Bahrein. E eu digo isso porque eu, né, pequeno que sou o canal Encarada, já mandei até pra Portugal, já me pediram, a Insider mandou pra Portugal. O Lucas Carrano... Não, vamos dar de assunto, Coutinho. Vamos dar de assunto. Bom, é... Seguindo aqui em frente, e aí, Poatan e Iri Pro Rasca, qual é a temperatura de vocês dois? Tão preocupados? Tão com o famoso butico na mão da patada do Pro Rasca entrar e derrubar o Poatan? Eu não acho que o Pro Rasca vai virar wrestler bem sucedido do dia pra noite e vai amarrar o Poatan por cinco rounds vindo de lesão no ombro. Então, assim, o perigo é caos, trocação franca, mão do meio pesado natural ali entrar e é um abraço pro gaiteiro. O que vocês estão lendo? Cara, não dá pra subestimar, né, o Iri Pro Rasca. Então, o lado bom é que o Poatan é um sniper, né? Ele não é o cara maluco que vai pro tudo ou nada e vê no que é que dá. É um cara mais consciente. Como o peso pesado ele apanha mais pesado? Apanha. Mas ele também, eu acho que tem um queixo um pouco mais resistente do que tinha fazendo corte de peso na categoria dos médios. Acho que é uma luta muito parelha. Não dá pra subestimar, mesmo com o tempo parado, o Iri Pro Rasca. Eu acho que o Iri Pro Rasca tem pontos positivos e negativos no encaixe com o Poatan. Ele é um cara muito perigoso, desengonçado, é difícil prever que tipo de coelho ele vai tirar da cartola. mas isso também significa que ele se expõe e é exatamente aí que a precisão e a técnica do Poatan podem entrar em ação. Tô preocupado como todo brasileiro que quer mais um título pra casa, mas cara, deixa eu te falar, é uma luta muito especial. Se você pensar mais na parte técnica, e não só a parte técnica, né, dentro do cage, o que esses caras representam pro mundo marcial, né, o quanto o público respeita, a postura, o carisma deles, eu acho que é um momento muito especial. Na semana passada, eu confesso que durante o UFC São Paulo eu tava até me perguntando, cara, será que eu tô completamente afundado aqui na Fight Week e não tô notando, não tô valorizando que daqui a uma semana vai ter algo gigantesco pro MMA, né, a possibilidade do Poatan se tornar um duplo campeão? Ou será que a promoção realmente não tá tão forte? Confesso que eu me peguei fazendo essa pergunta, mas vamos ver. Segunda-feira, vamos ver se ao longo da semana se consolida o que realmente esse evento representa pra cá. E aí, Carrano, qual é o seu veredito? o Poatan tá bem na fita ou calma com barro que o santo é do Andor? Do Andor. Cara, eu tô com uma boa impressão com relação a essa luta pro Poatan. Eu acho que o ProHasca pode sim oferecer, eu concordo também, não acho que ele vai virar wrestler ou vai fazer, até porque, cara, mesmo na luta contra o Glover, que acabou dessa forma, foi uma parada assim, quer dizer, na luta contra o Glover onde essa nem era a melhor estratégia, né, foi uma coisa circunstancial. Mais do que, eu não tô dizendo que ele não tenha qualidade, que ele não tenha condição, que ele não tenha gabarito pra fazer isso, mas não é o jogo do cara, não é a forma como ele vai, ele é um maluco que abraça a violência. E quer um parêntese? Eu lembro que eu tava analisando a luta do ProHasca com o Glover e o meu medo é haver uma discrepância de velocidade em pé entre os dois. Porque o Glover ia trocar até pra implementar o jogo dele de quedas e eu, tipo assim, o meu medo é eles baterem e, porra, não dar jogo porque o Iri é muito mais rápido. Muito mais rápido. O Glover não estava mais lento do que o Iri. Eles estavam se movendo exatamente na mesma velocidade, tanto que o Glover botou mão dura nele também. Isso é um indício maravilhoso pro Poatan. Sim, porque se ele tiver a chance é provavelmente a mão dele. E aí é isso, né? Ele é um striker por strike. Claro, MMA não é kickboxing, né? Eles vão ter... Você sempre tem o perigo, o risco da queda, do clinch. Os movimentos são diferentes, as distâncias, enfim. Você tem uma série de particularidades. Mas, se a gente tentar ignorar um pouco esses acessórios que existem e olhar só pra qualidade do trocação, não tem o que discutir, né? O Poatan é muito mais técnico do que o ProHasca e pode conseguir ali e ele tem esse potencial de acabar com a luta com uma mão, né? Ele tem um toque ali da morte. O ProHasca, a gente viu o que de ajuste teve de fazer o Adesanya pra conseguir bater o Poatan depois de três confrontos. Foi difícil pra ele que é um cara que, pô, conhece com uma palma da mão e tal. Então, me parece assim, eu tô com uma sensação boa. Eu sempre fico um pouco apreensivo. Por quê? Porque a forma como... A gente tava falando sobre a questão de risco, né? De administrar risco e tal. é porque é isso. Essa luta de machardada em pé, ela é pra deixar você realmente com o orifício anão na extremidade superior do seu corpo, né? Que é também conhecido como pôr na mão. Não tem jeito. Você fica, porra, travado porque toda hora parece que alguém vai morrer nessa troca franca de porrada. Mas isso também, ao mesmo tempo, é o que deixa a luta do Poatan sempre algo tão atraente. Acho que é uma das características, inclusive, pelas quais ele cresceu, além do histórico e tudo que ele tem, porque ele cresceu tão rápido na organização, né? É essa luta que te deixa sempre na ponta ali do assento, olhando e vidrado na televisão. Por isso que eu tô, assim, um pouco apreensivo, mas com uma sensação boa, assim, com uma perspectiva legal pra essa luta. Acho que dá pro Poatan sair, sim, do Madison Square Garden como duplo campeão, que seria algo incrível, fantástico. Duplo campeão do Glory, duplo campeão do UFC, porra, é papo de, né? Da gente ter que começar a pensar, assim, em termos de feito, onde que a gente vai colocar isso aí no esporte. Mas vamos deixar ele fazer, ele conseguir isso primeiro, né? Vamos ver a luta. É um combate muito difícil e o ProHasca, não à toa, já foi campeão dessa categoria também, a gente tem que ver, não perdeu o cinturão, né? Isso é importante a gente falar também. Pra gente ver o que vai acontecer, mesmo sem o John Jones, que era a grande atração desse evento, eu acho que ainda tem uma luta, a grande luta, essa luta é até mais legal do que Miotic. A luta do John Jones era legal pelo John Jones, né? O Miotic já tá na bacia das armas ali, não sei se tava, era tão interessante assim, mas essa luta é interessante pelos dois lados, né? E pra gente aqui, claro, pelo lado Poatan. É, eu não ignoro o risco que o ProHasca representa, não existe um cara ser pouco perigoso com a letalidade que ele tem, né? Ele nocauteou quase todas as vitórias dele, é 20 nocautes. Assim, é uma barbaridade, é um maluco, mas é aquele negócio. A defesa dele é o ataque, ele não tem linha de defesa, ele defende com o queixo, ele apanha, ele sofre, ele faz a dança da galinha, só que ele impõe uma violência muito maior do que a do adversário. Eu citei numa resenha recente, falei, olha, ele talvez pela primeira vez na carreira dele, ele vai enfrentar alguém cujo ataque é melhor, mais técnico, talvez até mais pesado que o dele. Aí teve um rapaz que comentou assim, ah, porra, é matemática, o Yiri Prohasca tem a letalidade de 90 e tantos por cento e o Poatan no Glory 70%. Porra, mas peraí, né, querido? No Glory, ele tá enfrentando os melhores strikers do planeta naquela faixa de peso. O Yiri Prohasca tá enfrentando o King Moe, entendeu? Tá enfrentando o Raskler, tá enfrentando uma porrada de gente que não são os melhores strikers do planeta. Então, é óbvio que a letalidade dele vai ser mais alta, mas eu não tô desconsiderando o risco que ele traz pra mim. Por exemplo, a última vitória do Prohasca antes de entrar no UFC foi sobre o Cib Dalloway. O Cib Dalloway era Raskler peso médio. A anterior foi sobre o Fábio Maldonado. Depois foi sobre o Mohamed Lawal, Raskler. Brandon Halsey, Raskler. Entendeu? Ele pegou muito Raskler aí nesse caminho dele. Então, assim, ele não pegou um duplo campeão do Glory. Ele nunca enfrentou um striker do calibre do Poatan. Mas é um troglodita, né, cara? É um cara gigantesco, muito contundente, que também derruba com um golpe singular. É um risco muito grande pro Poatan, mas eu gosto das odds do Poatan nessa luta. Eu acho que ele é favorito por direito. Essa é a minha opinião, porque eles vão trocar, não tem jeito. Preocupa vocês alguma carga emocional? Eu tô perguntando isso, cara, não sei se vocês viram a declaração do Poatan, acho que foi pro Shaq MMA. O Poatan é um bicho tão competitivo que ele não consegue se conter, nem quando ele tenta, né? Porque ele fala assim, ah, eu não quero me envolver muito com a parte emocional, porque não quero deixar isso influenciar na luta, né? Eu vou enfrentar o Pro Shaq, eu quero vencer, eu quero ganhar o cinturão. Mas, pensando por outro lado, ele tirou o cinturão do Glover. Seria legal trazer o cinturão de volta. É algo que preocupa vocês ou não é pra tanto? Ah, eu acho que não. O Poatan é muito macaco velho de esporte de combate pra, entendeu, entrar amolecido por causa disso. Assim, a rivalidade dele com o Poatan era muito mais encarniçada e tirava muito mais emoções dele do que o Pro Rasca, que é um cara assim até de boa. É, a rivalidade dele com o Poatan era uma coisa que... Você falou a rivalidade dele com o Poatan. É por isso, desculpa. Não, com o Adesanya. E o Iri é um cara de boa, né? Eles vão lá, vai se cumprimentar antes, durante e depois. Eu não acho que ele vai botar as emoções, os bofs pra fora, não. Eu acho que é uma luta, assim, muito arriscada, mas eu tô confiante com as chances do Poatan. Também tô. Pode vir, irmão, mas vem online, que o pai tá pronto. Beleza, pessoal. Vamos embalar essa edição do nosso podcast. Meu querido Carrano, um grande abraço pra você e, claro, quero saber se tem o Abraço da Cobrinha, mas já desconfio qual será. Não, o Abraço da Cobrinha vai te surpreender, porque a gente falou sobre várias coisas que poderiam, enfim, poderiam ser aí dignas, né, de Abraço da Cobrinha e tal ao longo desse episódio. Mas o Abraço da Cobrinha de hoje, já que a gente tá nessa parte do mês, eu vou fazer um Abraço da Cobrinha pra você, meu amigo, que não assistiu a transmissão. a transmissão do Karatê Combate. Não, pra você... Eu falei, meu amigo, Renato, você tem que prestar atenção, porque talvez não sei, não tô brincando. Pra você que não assistiu a transmissão do Karatê Combate no sexto round. Eu tô melhorando numa escala de... A curva não é muito progressiva, não, mas tá lá. Mas Renato, Vitor Miranda, no esforço abissal, vários JPEG do Vitor Miranda travado na tela. Então, cada transmissão nova aparece um meme novo. A sexto round tá virando a casa dos esportes combates no Brasil. Então, você que não acompanhou... E o Brave, hein? O Brave, coitado do Brave. O Brave veio do Brasil. Em dezembro, agora, vai ter a edição do Brave em Fortaleza. Por favor, se for ingressos, se eu não me engano, vão começar a ser vendidos hoje ou amanhã. Mas, você é de Fortaleza e qualquer coisa, sempre procurem um amigo de vocês aqui também pra comparecer. Mas o Abraço da Cobrinha fica pra você que não acompanhou. mas, ainda assim, tem uma chance de você desreceber esse Abraço da Cobrinha que é a próxima edição do Karate Combate que a gente espera. Volte ao sexto round. Vai ser no dia 15 de dezembro. Vai ser direto de Las Vegas, né? Antony Petsch e Ben Henderson. E sem Carrano, tá? Pra quem acha que o pior da transmissão é o Carrano. Carrano não estará. Pois é, uma bolha pra você ver. Poupa oportunidade pra você. Precisamos de um narrador. Coutinho, quem tá aí, de bobeira? Não tá fazendo nada de aqui. Quer narrar, Coutinho? Tu prefere evitar a fadiga, né, Coutinho? Se for fim de semana, acho que não, cara. Se for fim de semana, eu descanso. Vai ter jogo do Botafogo, não. Valeu, valeu. Coutinho, abraço pra você também. Muito obrigado pela participação e passe aí o panorama do canal Encarada que agora você resolveu trabalhar no fim de semana fazendo prensadão. Prensadão, é. Pô, te falar, dá um trabalho federal, cara. Tô quase me arrependendo de fazer um negócio mais fácil. Mas a gente tá fazendo e por isso o UFC 295 no próximo fim de semana a gente vai fazer também. ao invés da lista a gente vai fazer um prensadão ali, um resumo, né, com a nossa edição especial de tudo que rolou, um pouquinho de opinião também. Eu não sou um Renato Rebelo, né, mas a gente dá um pouquinho de opinião também, mas é um especial mesmo a edição contando a história do que foi o evento. Prensadão, a galera gosta desse termo, né, então a gente tá fazendo lá no canal Encarada e domingo teremos uma nova edição também. Muitíssimo obrigado. A gente teve F1, né, esse final de semana. Falando em prensadão, teve F1 em São Paulo esse final de semana, né. Olha o nível desse termo. Olha, olha. Esse dia será o convidado da próxima edição e o Sean O'Malley também narrando o Karate Combate. Muito bacana. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Sempre lembrando, vocês podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. Tchau, tchau.